E a New Wave Informática que te espera com um bom atendimento pra tirar todas as suas dúvidas pra que você realmente possa comprar e ficar satisfeito. Agora você tem um pacote aqui, não é isso? Temos um pacotão. Um Duron de 1.2, com 128 MB de memória, HD de 20, kit de 52XLG, monitor LG de 15 polegadas, tá? Acompanha impressora Lexmark Z22, mesa estabilizador e o Windows XP original. Quanto à vista? À vista 290 ou 1 mais 23 de 149. Agora tem outras configurações, eles estão aqui de domingo a domingo com o estacionamento no Tato a Pé. As Eveto Soares, 936, telefone é o 6941-2201. New Wave Informática.